Música E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal E no vídeo de hoje estamos aqui pra mais uma corridinha, pessoal, hoje de moto, fazia tempo que eu não corri de moto, gente E hoje estamos aqui, a Cominha Muito Louca no Paranáu é insano Tem uma galera, mano, saber que muita gente é de Sanches, porque o mapa começou na Sanches, mano E aí não quer dizer que começou na Sanches, você vai de Sanches, né? Tente ir pro lado e ver se a Akuma não tá disponível, suas cabeças de bagre Eita! O que que foi isso? Mano, 80 cara na mesma rampa se prendendo, o maluco bateu em mim, eu fui e que leu um cocô E sejam muito bem-vindos a mais um videozinho, pessoal Estou muito feliz aí de trazer mais um desafio, mais uma corridinha A Patifaria lota todas as salas A galera, mano, eu fui vender os carros agora, eu comecei a fazer aquele processo Que eu comecei a falar no último vídeo, mas é chato pra caralho de fazer Mano, e aí a galera começou a causar no servidor, velho Galera um em cima do outro, um jogando bomba no outro Me ajudaram a desvirar carro lá, foi muito da hora Sério, pessoal, muito sangue bom da Patifaria Eu queria agradecer o apoio de volta, sai daqui, sai Sai, sai, sem moto na cabeça, aí garoto Peguei já o checkpoint, agora a gente faz aqui a subeduzinha Não errei, não errei, não errei Eita, aqui é foda, hein Mas consegui caprichar, beleza, tamo em segundeira Alec, tamo em segundeira Vai Igor, cacete, o Igor é bom nas modas, não é a primeira vez Que o Igor manda bem na motinha não, velho Opa, pegamos mais um, ótimo garoto Ah não, não pegamos não, eu passei em primeiro ali por causa da posição do checkpoint no mapa Checkpoint bugadation Opa, ai, ai, que vai ser difícil pra caralho Consegui, eita, o Igor caiu, mano O Igor caiu, o Igor caiu, eu tô em primeirão, a impressão minha eu tô em primeirão Ah não, 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 não Puta que pariu, consegui ajeitar ainda Por muita sorte mesmo do destino Minha nossa senhora Que rampa difícil do caralho Que rampa não, que subida difícil do caralho Tem que pegar um pouquinho mais de velocidade aqui Não tem muita opção não, mano, tem que arriscar Boa time Fizemos bem ali, velho Porque tudo tava indo devagarzinho Chegou ali, o bagulho travou, mano Tô em primeiraço, leque Tô em primeiraço na subida do prédio Ai que louco, na motobike Calma, calma, dá uma resenha, dá uma resenha Posiciona bem, posiciona bem Ô garoto, boa time Boa time, boa time Eita porra, eita porra Eita cuzel, fiz a subida no prédio inteiro Minha nossa senhora, amiguinhos Olha essa subida que eu fiz ali, velho Olha a subida que eu fiz, parceiro Eu nem vi o checkpoint, mas já peguei também Meu Deus, me tem Me tem, eu não sei nem quantos checkpoints Nossa, falta checkpoints pra cacete Ainda são 27 Então agora ainda é pra piorar Pra piorar não, pra melhorar Tem uma corridinha nos prédios, olha que da hora Olha que da hora Essa aqui eu já errei Mas tudo bem, velho Eu tô muito orgulhoso de mim mesmo Depois dessa, sério mesmo Eu acho que vocês também estão orgulhosos Vai, assume que você tá orgulhoso de mim E posta nos comentários Orgulho deste patifinho Olha, eu vou saber que vocês viram o vídeo Tá aqui, da hora Então posta aí O orgulho do patifinho Eu vou saber que vocês são pessoas Que ficam orgulhosos por mim Mano, assim Ah, eu rei do NC e tal Só perde, né Eu peguei essa fã porque eu posto As pistas que eu perco Porque os caras não postam As pistas que perdem, não E eu, principalmente, eu também Eu sou um cara esforçado, entendeu Eu não saio só desistindo Eu tô aqui, sabe Lutando cada dia por um resultado melhor Cabe já mais uma curvinha Vamos lá, tô falando muita bosta, né, velho Mas eu tô feliz Quando eu tô ganhando eu fico feliz Eu não vou ser arrogante, não Porque eu sempre sou arrogante Aí chega uma rampa que eu travo Aí alguém me ultrapassa Tipo no segundo final, tá ligado Então eu não vou mais ser malo Eu vou ser um rapaz humilde, entendeu Eu vou pegar leve Eu vou ganhar só Porque agora a meta é ser o melhor jogador de GTA Nossa, que exagero, né Quem que é o melhor que vocês conhecem em GTA Eu acho que o Doctor, né O Doctor, acho que hoje O Drizzy joga pra caralho O Arma X joga pra caralho Eu não sei Quem que é a galera que arrebenta aí no GTAzinho, né Eu sei que em perder Eu tô aí na lista dos piores Ou dos melhores em perder Eu tô na lista dos melhores em perder, né Ai Mas eu sou mais bonitinho Não Esquece Melhor ficar quieto Enfim, pessoal Mano, eu acho que não tem mais como perder não, viu, jovens Faltam dois checkpoints, jovens Faltam dois checkpoints, jovens Ai, meu Deus Calma Calma, eu não vou cantar a vitória antes da hora, não Calma, eu não vou Eu não vou cantar Eu não vou cantar Ih, Takuza Opa, Tiff For the win, jovens Pois é Pois é Assim, eu queria agradecer minha mãe, meu pai, entendeu Que se não fossem eles há 45 anos Terem, né Negas Eu não ia estar aqui hoje Vencendo essa corrida É um momento de muita emoção, senhores É um momento de muita emoção Fiquei em primeiro aí, fica em 3 minutos E ó, a galera toda aí pra trás Eita, cuzão É isso aí Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo Muito obrigado, Patifaria, pela participação Muito obrigado a você por estar assistindo E por estar comentando E por estar deixando seu joinha E por estar falando no Twitter Você é lindo, Patifia Eu te amo muito Você é o melhor Espero vocês numa próxima Um abraço do Patifão Até lá E valeu